O que é a consciência? Mas enquanto ela está assim, ela tem que sair no campo para aprender, porque não adianta ficar na escola, ela tem que estudar as borboletas, na escola não tem, ela tem que ir para o campo para estudar borboleta, que é o caso lá do chefe ali. Porque ela também não tem competência, essa é uma hipótese que eu fico pensando, porque o extrafísico a pessoa não domina a manifestação lá, que é mais reduzida. Eu acho muito bem feito esse estágio humano, isso é muito bem feito. É isso que eu fico pensando. A série X, a reencarnação, as vidas sucessivas, isso é muito bem bolado. Por quê? Tudo depende de você. Se você mantém uma boa retrocomissão, uma boa memória, a vida humana você tira de letra. As coisas começam a melhorar. É o que eu pensei como Zé Firo, ó, há séculos. E outra coisa, comecei a ter recordação aos três anos, quer dizer, ó. Mas foi o maior, até agora que eu consegui isso, foi o maior. Agora, na próxima vida, vamos ver. Agora, o ideal seria eu ter lembrança na vida uterina. Esse eu não tenho. Os serenões são assim. Agora, se eles podem, por que nós não podemos? O pré-serenão pode tudo o que o serenão faz. Depende da pessoa. Você tem que ficar interessado nisso, motivado. Topar a parada. Topa se não topa. Quer ou não quer? O negócio é esse. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. O desafio é cada vez maior. Quanto mais discernimento a gente tem, mais desafios você identifica. Mais eles vêm em cima de você. A maior vantagem, então, das autorretrocognições seria essa visão de conjunto interassistencial. Que a gente possa... Essa é uma vantagem básica, mas não é toda. É muita vantagem que tem. Uma das coisas mais sérias que tem é a intercompreensão. Você começa a entender quem é você. O adérgico, para mim, é secundário. Eu quero é a personalidade do adérgico que está aí. Essa milenar, a tal. Assim é cada um aqui. Por exemplo, o arlindário. Não interessa o carcamando, não. Eu quero ver o negócio atrás. Entendeu como é que é? O negócio é muito mais sério. É porque muitas na própria inter-relação... E outra coisa, você vai, então, ter muito mais compreensão, vai entender mais as pessoas, vai aumentar a sua paciência, você vai ter visão atrás do morro, visão curva, onde o vento faz a curva, você entra lá com a sua... Então, a coisa muda de figura. E outra coisa, você fica... Você escuta muito mais do que fala. Você pensa bem, eu falo muito com vocês, mas eu, se pudesse, não falaria hora nenhuma. Só vou escutar. Hã, hã, e olha o olho. Ó, ó. Você está entendendo? Esse que seria o ideal. Agora, isso tudo é maturidade do processo parapsílico, multidimensional, interassistencial. E quando a pessoa se engaja nessa questão da interassistencialidade, automaticamente o próprio amparo apoia ela nessas autorretrocognições. Não, e quanto mais você tem retrocognição, mais você começa a ver quem. Os amparadores. Não são os companheiros. Vocês, para mim, são secundários. O que me interessa é aquilo que hoje a Mabel está fazendo aí. A parianecologia, isso aí me interessa. Porque são esses que eu tenho que contar. Com vocês, eu tenho que assistir. Agora, eu tenho que contar com eles para ajudar vocês. Você está entendendo como é que é? Então, por exemplo, na hora que eles começam a aparecer assim, com tanta, vamos dizer, evidência, se expondo tanto, é porque vocês todos já estão melhorando. Não conta isso comigo, não, que eles não vêm aqui por causa dos meus belos olhos, não. Eles vêm por causa do conjunto. Tudo é conjunto, é assistência. Então, a turma tem melhorado, por isso que a parianecologia está aparecendo. E outra coisa, é muito interessante que os fatos que acontecem na parianecologia, às vezes, são confirmados por pessoas isoladas. Cada vez que acontece. Porque mexe com uma pessoa, mexe com outra, mexe com um assunto, mexe com outro. É diferente. Isso aí também é importante. E mostra que a presença deles aqui não é por causa da gente, é por causa do grupo. É o trabalho. Entendeu? Porque se nós somos os elders também, tivemos inter-relação com essa turma toda. O pior é isso. A hora que você vai descobrindo, todos eles passaram na sua frente e deram rasteira, deram o quinal. E, às vezes, alguns são serenões, outros são evoluciólogos. E você está aí, chupando o paralelo do dedo. Entendeu? Entendeu? Uma vergonha, não é? Total. Então, às vezes, teve um cara que estava muito excitado, que queria saber o povo quem era, como é que é desse parianecologia. Eu falei assim, vai com calma. Você vai ter uma porção de trompaço na sua cara aí. A hora que você descobriu quem é. Então, é gente que você não dava valor nenhum, está na sua frente hoje. Como é que fica? Aonde você vai enfiar o rabo? Entendeu? Aonde é que você vai abaixar a crista? Essas coisas toda tem. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor, Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico, na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim, surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CEAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouadet. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CEAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O Plano Diretor para o Bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.